e aí pessoal tudo bom com vocês comigo tudo bom graças a deus é eu tô aqui é no chiqueiro dos poucos blocando um mato aqui de trás tá um mato meio grande a porta aqui os pés de macaxeira aqui de trás e fica limpinho o mato né cabelo limpinho aí eu quero agradecer primeiramente a deus e vocês aí meus inscritos né é tudo que tá acontecendo de bom na minha vida graças a deus tô muito alegre satisfeitos benedito está em casa mais cida né pular mais ela naquele apoio a ela né ela se recuperando bem graças a deus né tô achando muito muito chegou aqui minha lenta mas já tá mais positiva né graças a deus hoje em dia já percura o remédio para beber né nós temos muito feliz mesmo e pessoal é ela fazendo os vídeos né que ela não fazia mais já faz vídeo graças a deus é muito bom né e eu tô aqui a gente aqui que eu sempre falei né no meu vídeo lá no começo que eu tenho vontade de fazer um chiqueiro aqui né outro chiqueiro zinho mas tudo é no seu tempo né não pode botar o carro na frente dos boi tem que ser sempre os boi na frente do carro né que nem um certo anevidez e é isso aí a gente tamo aqui trabalhando tá roubando aqui o mato mato grande né que corre por aqui qual faz um serviço faz outro é se a pessoa trabalha só no serviço aí faz no chante termina mas sempre é outro serviço tem que fazer né que nem da atenção aos meninos é assim da mesma sempre vendendo atenção né por enquanto tem que ficar lá sempre junto quando recuperar mais e é isso aí eu vim brocar o mato aqui tô procando e tô achando pra cá que eu vou plantar que perde macaxeira e eu ficar limpando mas sempre fica limpinho né fica bonitinho fica limpinho fica bom uma caixa aqui lá na casa do zé de sininho é o pai do patrícia tinha lá não sei se ainda tem é uma caixa que uns cinco meses seis meses já tá boa de arrancar é uma caixa que vem de são bau lá uma mandioca né que nem dizer lá ele pronto aí é muito boa aí eu tô aqui trabalhando já você um bocado aqui é deixei chadeca aqui pra cá o que toco mais pequeno e eu deixei o benedito lá em casa com uma cida né ficou lá mas ela para dar aquela para ela com patricinha agora tá mais mec diz mas sensível né com a volta da mãe a mãe dá sempre mais carinho aí tá maria tá meio maravilha lá mas ela é e pessoal falando do fogo de lenha nos comentários aí que eu tô lendo tudo os comentários agora graças a deus se devem aí já faço coisa da casa eu sempre ajudou ela mas sempre já é mais melhor né aí eu leio os comentários tudinho faz prestação agora é tudo coraçãozinho eu levo tudinho aí sempre falando no fogo de lenha e com certeza eu vou fazer o fogo de lenha vou fazer de certeza é o fogão de lenha sempre é bom né e principalmente para ela que gosta de fazer bolo né fica mais fácil que for só no gás ninguém aguenta não gás é muito caro né eu vou fazer um fogo de lenha da hora lá que nem tem na casa do marcelino na casa de todo mundo ainda com seu arnaldo né na casa do mané que ele tem também que é meu cunhado eu vou fazer um também se deus quiser mas é tudo no seu tempo né conforme o que a pessoa pode não pode querer fazer tudo uma vez e depois se enganchar né fica mais difícil é devagarinho mesmo e em de fato galinha das galinhas né também manda fazer mas eu vou fazendo aos poucos né hoje eu posso sair mais um pouco de casa né é sempre com o pé de casa a hoje eu vim aqui fazer serviço e vou fazer se deus quiser é quero agradecer um amigo lado de natal né do rio grande sul de natal lá me dou lá um tripézima debutar quando eu estava filmando colocar o celular ele ficar assim filmando aí eu fazendo as coisas aí amanhã ou quinta-feira vou buscar na palmeira lá na loja né que ele me deu um abraço para ele muito obrigado e agradecer também uma mulher também entrou em contato comigo e paga um almoço para mim os meninos e acida naquele restaurante que eu sempre levei o menino quero agradecer muito ela era fazer o nome dela aqui do cara deixou mas eu me esqueci agora fugiu da memória depois eu digo ela do lá um dinheiro para mim foi almoçar mais cida lá e daí vamos sim né sabe vamos a gente aos cabelos dela dar um banho de salão nela lá e o rapaz lá pagou né seu germano pagou né que nem eu falei para vocês já no outro vídeo aí e quando a gente aos cabelos no domingo a gente vai almoçar lá se deus quiser a mulher já botou o dinheiro já na minha conta e com certeza a gente vai e estou muito feliz graças a deus e eu tô feliz pelos comentários também de vocês nem que eu acho bom ler e dá uma sugestão da outra outra sempre é bom né eu fico muito satisfeito com isso né eu tô lendo tudo e tô muito feliz graças a deus depois eu vou mostrar aqui pra vocês o mato aqui eu tô abrocando tá eu vou virar aqui a câmera do celular e aqui pessoal o mato que eu tô blocando aqui ó esse espinho aqui abroquei por aqui ó já porque aqui é uma terra boa da preta ela é o chiqueiro ali ó eu pensei fazer uma aquela parede lá e pega dali que já aproveita a parede só faço três né modos planos aí não sei que saber deus e deixou uma porta aí apareço por aqui para quando eu quiser já tem aí né eu vou atrás de pouco né quando ele for vender o meu não dá mais já tem em casa né que o meu colega ali embaixo tem um barrão já posso usar o pouquinho de lá para pegar as porca né mas eu não criar o porco que é muita despesa ele já queria já se fica bom o cachorro ali e aqui é o mato da brocana muito grande mas tá bom aqui tá foi isso aqui eu tô trabalhando sempre o trabalho tem um comigo não tem disso trabalho qualquer coisa você já tem vídeo no vídeo aí caso não posso fazer tudo então o chadeco aí rapaz eu blocando aqui eu tive uma grande surpresa aqui eu blocando esse mato aqui sempre a gente tem que ter cuidado né a gente vai fazendo as coisas tudo cuidado é pouco aí eu bloquei aqui já é muito boa aqui pela preta estimada aí eu vou fazer aqui uma escova de macaxeira vou plantar uma uma escova de macaxeira e depois eu já deixo toda vez limpinho né para não criar mais esse mato é eu tô vendo já mas eu tive uma surpresa aqui eu vou mostrar para vocês o que ficou achei eu blocando mato aí eu blocando mato vim por aqui né porque ele é um pedaço seca entrei no grande aqui blocando eu vou colocar só aqui aqui não vou colocar não eu achei que unido uma galinha aqui ó que galinha bonita aqui ó olha ela aqui ó deixa eu entrar aqui para você ver olha aqui ó tá vendo uma galinha galinha bonita uma galinha vermelha e essa galinha é do meu cunhado de zé romandecida né da mulher de de ozaí essa galinha é aí eu ribeira mas leva lá tem um uma dúzia de ovo mais debaixo dela debaixo dela aqui aí eu não vou colocar não eu vou dizer a ela mas ela quiser que ela tira aqui ela vai tirar aqui né cobrei mas eu se ela fosse minha galinha é levar a minha casa mas ele tirar os pintinhos lá porque aqui os cachorros bebem né se achar já era eles bebem com certeza aí eu vou dizer a ela se ela quiser ela vem buscar né a noitinha aí bota uma caixa lá na casa dela e ela fica de idadezinho lá né porque os bichos bebem os ovos eu vou tentar levar aqui um pouquinho com o facão aqui na belicava os ovos dela ali ó tem um bocado bastante ovo está cobrindo os ovos dela mas simulita na se estresse aí deixa ela aí a bichinha a noite bonita a galinha fica aqui até 3 de perto vocês não sei se ele bebe ovo eu vou tirar o dedo um brilho com ela ele ali quando ele brilho com ela é que eu vou colocar aqui ó vem por aqui eu vou colocar em cima tá aqui ó agora vou deixar essa noite aqui moda galinha fica aí eu vou colocar esse capim aqui vai achar todo o pedaço e calei aí eu limpo eu já pronto que agora que se mata todo dia aqui é o chiqueiro aqui ó eu tô precisando fazer aqui olha atrás o chiqueiro zinho e aproveitar que a gente tem aqui é a pacoberta aí dá certo se deus quiser né se quiser dar certo tem que planejar direitinho mas não dá errado deixe de querer que eu fiz aqui deu certo esse pouquinho aqui né o tamanho deles tá vendo que tão bonitinho mas aqui muito lindinho eles né ainda vai fazer dois meses muito bonito mesmo graças a deus aí tem que saber que é também da ração certa na hora certa pode ficar gritando muito bonito mesmo pois é eu tô limpando aqui hoje eu vou dar uma uma trabalhada aqui pode ficar mais mas aqui nessa noite aqui eu vou mexer não que não dá pra limpar moda ela não se estressar e não sair né aqui ó deixa eu passar aqui pois é sempre na luta aqui e trabalhando deixa eu mostrar aqui pra vocês o tanto que a lagoa encheu né que perto da lagoa a gente mora olha aí como tá a lagoa cheia que tá beleza e aproximar a câmera aqui ela é aposta do que se lenta fazer né mas os irmãos dela lá na frente da casa de joelha patrícia um pouquinho meu compadre lá as do voo dele também tá lá da frente de todas é isso aí gente aqui é um sítio de bananeira do meu cunhado zé de trás pois é isso aí eu damos uma trabalhada aqui e é meu derrubo o resto não levimos a galinha eu deixo pronta aqui né se deus quiser e aí eu não trabalhando aqui depois eu mostro mais pra vocês valeu e depois é isso aí é mais um vídeo aí gravado graças a deus tá é da minha sérdaneja e sempre assim trabalhando fazendo alguma coisa tá vocês que escrita aí seja bem-vindo muito obrigado tá eu poderia porque se agradece muito agradeço de coração mesmo primeiramente a deus e depois vocês aí que meus inscritos é a pila saída do canal né tem vocês aí pronto não nada disso acontecia essa maravilha que está acontecendo na minha vida tá e tudo de bom pra você está um abraço fica com deus e é isso aí deixa aquele joinha assistir esse comercial que tá bastante aí a habilitação graças a deus ajudando a gente a gente é muito feliz tá um abraço é pra vocês tudo fica com deus tá gente valeu tchau